Olá, amantes da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana nós vamos falar de dois dias em particular, o dia 29 e o dia 30, que é quando nós vamos ter uma conjunção entre o Marte e o Júpiter no Céu e que pode ser extremamente benéfica para ti, desde que saibas utilizar esta energia. Então fiquem atentos para tu perceberes tudinho sobre que área de vida é que este Marte e Júpiter vão passar, o que é que eles te podem trazer e o que é que tu deves fazer para aproveitar então as energias. Como sempre, eu vou começar a falar para os meus amigos de carneiro, mas vou por aí fora sempre seguidinho até chegar ao Peixes, que é o último signo, e vou colocar aqui o cartãozinho cada vez que eu estiver a falar sobre o signo para tu poderes ver apenas aquela parte correspondente a ti, o teu sol, a tua lua, o teu ascendente, caso queires também, e levares a informação que precisas para esta semana. Ok? Então vamos lá começar. Os meus caros amigos de carneiro Áries. Ora bem, meus amigos, esta conjunção é mesmo muito importante para vocês, porque acontece exatamente em cima da falsa constelação, não é? Acontece em cima de vocês e, portanto, vai mexer muito com vocês. Lembrando-vos que vocês já são pessoas extremamente agitadas, aceleradas e energéticas, já estão pela frente, querem fazer tudo, portanto, é aquela coisa do fogo na venta, mas depois, às vezes também existe aquela situação da precipitação, e ups, que eu não devia ter feito isto, eu não devia ter dito isto, às vezes há alguns acidentes, há umas coisas que não sejam assim lá muito agradáveis, ok? Outra coisa também é que muitas vezes vocês ficam sobrecarregados, porque como fazem, fazem rápido, fazem bem, querem fazer tudo e não têm paciência para delegar, para dar aos outros, portanto, é muito importante trabalhar esta questão, não só da paciência, mas também do delegar. Quando nós temos o planeta Júpiter, que já entrou há alguns dias aqui na vossa constelação, ele expande tudo, ok? Ou seja, ainda mais energéticos vocês ficam. Quando nós temos o Marte, que é o vosso planeta, a entrar na vossa constelação, então ainda mais forte fica, portanto, vamos ter aqui uma energia mesmo muito intensiva, mesmo muito ativa e vocês têm que ter muito cuidado, ok? Porque se vocês já são acelerados, acelerada ou triplo em cima de vocês, pode prejudicar, pode trazer aqui algumas situações um bocado mais complicadas, ok? Então, por isso é que vocês têm mesmo muito que respirar fundo, dar a volta no quarteirão, sei lá, meditar, passear na natureza, fazer ginástica também é muito importante para libertar energias em excesso. Portanto, tudo que vocês possam fazer para não se exaltar, para não ficarem prejudicados com esta energia em excesso, excelente, ok? Se, por algum motivo, vocês têm alguma coisa empancada na vossa vida, uma vez que esta conjunção cá e na área tem a ver com as vossas iniciativas, pode ser excelente para desempancar essa situação, ok? Mas, é muito importante que vocês primeiro preparem, até chegarmos ao dia 29 e 30, aliás, até chegarmos ao início do próximo mês, os primeiros dias do próximo mês é que são melhores para fazer alguma coisa, ok? Mas primeiro preparam, primeiro vão buscar a informação que é necessária, a sabedoria, Júpiter, e só depois é que vocês colocam em prática, ok? Tenham calma, tenham paciência, aprendam a delegar. Isto pode significar que vocês vão conseguir fazer coisas espetaculares na vossa vida, bastante importantes e grandes, mas precisam desta calma, desta paciência agora neste momento e precisam de saber utilizar corretamente esta energia que é aqui muito excessiva, ok? Mesmo assim, eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Estocatumância, para percebermos um bocado a vossa energia em relação a esta conjunção do Marte com o Júpiter. Olha, atenção, cuidado com ilusões, ok? Esta é uma carta que me diz que de alguma forma vocês podem, por exemplo, estar a querer fazer alguma coisa que acham que vai ter um determinado resultado e depois acabam por perceber que afinal não era esse o resultado que vocês estavam à espera, e depois vão ter uma desilusão, ok? Por isso, pesem-nos muito bem assentos na Terra, como eu disse há bocado, planeiem bem, não se precipitem, vão com calma, não acreditem em tudo aquilo que vos dizem, pesquisem, vão lá verificar se realmente faz sentido ou não, até porque esta é uma carta que me diz que vocês estão muito sensíveis e, aliás, não é de estranhar, uma vez que neste momento o Marte, que é o vosso planeta, ainda está na constatação de peixes, portanto, vocês ainda estão assim um bocado, às vezes um bocado a sonhar, a viajar na maionese, a pensar que as coisas vão todas escorrer bem e depois a seguir, quando o Marte entra na vossa constatação, pode ser assim, tipo um baque, ok? Por isso é que é muito importante vocês terem os peizinhos muito bem assentos na Terra, nada de criar expectativas assim fora da caixa e lembrarem-se que se vocês forem fazendo, as coisas vão acontecendo, ok? Com calma, com determinação, porque é que é importante. Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta dos planetas, um último conselho para vocês. Nesta conjunção, Marte, Júpiter 29 e 30. Olha, lá está. É exatamente isso, ou seja, é para ir com calma, principalmente para prestar atenção aos outros, ok? Para prestar atenção ao que é que os outros estão a fazer ou a dizer, porque às vezes vocês estão um bocado a viajar na maionese, andam lá a pensar em outras coisas e não prestam atenção aos outros, muitas vezes só prestam atenção aí a vocês, vocês são às vezes um bocadinho mais voltados para dentro e não estão para fora, e por isso convém que vocês tenham aqui alguma calma, algum cuidado, para poder também escutar o outro, observar o outro e não tomar conclusões precipitadas ou mesmo até não julgar a pessoa, ok? Portanto, primeiro parar, pensar e depois é que vocês devem agir, ok? Maravilhoso? Não se esqueçam de passar por aqui logo à noite, vamos terminar o Ano da Abundância e Basta a Cartomância. Esta semana, ou este mês, digamos, estamos a falar sobre crianças e astrologia, que vais adorar, se tens algum problema com os teus filhos, olha, aparece porque eu vou tirar cartas da sua cartomância para te ajudar a entender o que é que tu podes fazer para conseguir te dar melhor com os teus filhos, ok? Então, não tem que ter esta oportunidade, vais adorar. Então, não tem que ter esta oportunidade, vais adorar, se tens algum problema com os teus filhos, ok? Então, não tem que ter esta oportunidade, vais adorar, se tens algum problema com os teus filhos, ok? Então, não tem que ter esta oportunidade, vais adorar, se tens algum problema com os teus filhos, ok? Então, não tem que ter esta oportunidade, vais adorar, se tens algum problema com os teus filhos, ok?